O meu nome é Antônia De Jundiaí A paz A paz de Deus Eu fiquei internada uma semana E os médicos detectaram câncer E eu estava com o filho aduentado na cama Eu não podia ficar internada E eu clamei o sangue de Jesus E me deram alta Mas mandou eu fazer novos exames Para me voltar depois para a cirurgia E para a honra e glória do Senhor Deu que não tenho nada E o câncer? Foi para o inferno O diabo está canceroso agora, né? E a doutora me pediu um abraço Ela falou, a senhora não tem nada A senhora está limpinha E eu quero um abraço da senhora E eu dei um abraço na especialista Ali é o exame, o antes e o depois É, a doutora Helena A doutora Helena De lá de Várzea Paulista Lá do lado de Jundiaí Isso Conheça ali Jarinu Então, aí Eu vim para casa Nesse intervalo Deus recolheu meu filho E recolheu meu ex-marido Dia 10 e dia 19 E o câncer? E o câncer foi para o inferno E eu estou firme Glorifica de pé Cidade Mundial Aleluia, aleluia É para glorificar de pé Eu quero um abraço Eu quero um abraço do senhor Eu já vou dar já já Um abraço bem forte Até o osso estralar, vó E eu estou firme na rocha Dá para ver Vó Vó Câncer Sim Que tinha câncer no pulmão Tinha no pâncreas É doença de bêbado E eu não bebo Ah, doença de cachaceira É, e eu não bebo Graças a Deus Eu não bebo E eu lhe pergunto uma coisa Quando a médica Fez o primeiro exame Deu O que a senhora fez Para receber a cura O milagre Eu fiquei na paz E confiante Confiando em Deus Eu fiquei Bebendo água ungida Eu tenho uma televisão De 55 Só para mim Assistir o apóstolo Aquela grandona É Deu É sonho realizado No meu quarto Assistindo o apóstolo É E fico firme na fé Graças a Deus E Passou a tempestade Da minha vida E agora eu tenho tempo Para servir o Senhor Jesus Cristo Antes não tinha, né? Não tinha A minha vida era tribulada A senhora Quando o médico Falou que era câncer A senhora já havia Assistindo a programação Da igreja Faz já oito anos Já que eu assisto Vale a pena ajudar Uma obra dessa? Muito, muito, muito Oi? Quem não ajuda Está perdendo tempo Quer dizer Se não fosse O Deus Não levou a sério Não levou a sério Ouviu? Ovó Aquele exame ali Que o rapaz Está na mão ali É o que comprova Que isso daí Era o câncer, né? Era Era o que a senhora sentia? Dor no corpo Dor nas pernas Dor em tudo E vômito E ansiedade de morte Querendo morrer É Ansiedade de morte Coisa horrível Terrivelmente E as dô, vó Passou tudo Sumiu tudo Graças a Deus Será que a senhora consegue Subir aqui para me dar um abraço? Eu consigo Consegue mesmo? Consigo Então se conseguir A senhora vai ganhar um abraço Até estralar os ossos, vó Eu dou Dou também um abraço à senhora Já, já Espera aí Tenha paciência Tenha fé em Deus Olha aí, gente Câncer Ex-cancerosa E hoje curada Liberta para a honra e glória Do nosso Deus Deus me deu livramento De tudo quanto é jeito E agora eu tenho tempo Ô vó, quer dizer que já não estava caminhando mais? Era vó? É, não estava caminhando mais E tinha que dar banho no meu filho E trocar fralda no meu filho E como ia fazer desse jeito, né? Ia para a igreja Se arrastando Ia E ainda trabalho com uma saveira Eu faço carreto O quê? Eu dirijo uma saveira Eu faço carreto E cuidava da casa Ô vó Me prometeram uma chitana jura aí Eu vou prestar de um carreto Porque falaram que era muita Oi? Eu faço Para a busca minha chitana jura E foi lá E foi lá Para aquela banda lá De Jundiai Foi para aquela banda de Louveira lá Quero mandar um abraço Ao Asa Branca Locutor de Rodeio E ao Flavinho Medeiros, né? Inclusive o Flavinho prometeu Que vai trazer o Asa Branca aqui Porque quando ele estava doente Desenganado Ele tem a filmagem Que nós fomos lá no apartamento dele Orar por ele E ungir ele com olhos santos E me prometeram uma chitana jura lá Para aquela banda de lá Começou a estar lá perto Lá Sabe de onde? Eu sou de Vaz da Paulista É perto da de Louveira? De Jundiai De Louveira também Moro na divisa De Louveira, de Vinheta Então dá para buscar uma chitana jura lá Não dá? Eu vou para qualquer lugar Vai? Vou Você come uma chitana jura também? Eu como Assadinha na brasa? Pitadinha na frigideira No óleo de coco babassu Na manteiga de garrafa Quando eu era criança eu comi muito Com farinha Mas não tem mais Tem, me prometeram Por isso que Oxe, disseram aquela banda de Louveira Ela está tendo muito lá Olha aqui, curada de câncer Desenganada E a médica pediu um abraço E eu dei o abraço na médica Especialista Doutor Helena Depois que ela pegou e olhou o resultado Ela pediu um abraço Ela sentiu firmeza no nosso Deus A doutora E eu abençoei ela e falei Através da sua prescrição vai curar muita gente Porque o Deus é Deus É fiel É fiel Veja isso, o Brasil e o mundo Veja só Até a médica reconheceu Que foi um milagre de Deus Até quem? Até a médica Até a médica falou para ela Pediu um abraço Quando abriu o resultado E viu que não tinha câncer mais As dores sumiram tudo Sumiram Hoje caminha, faz carreto É, eu tenho um pouco de dor no joelho Mas eu creio que também vai sarar Eu durmo bem a noite Não dormia? Não, não dormia De jeito nenhum? Não Só rolando um lado para o outro É E hoje? Porque o meu filho dava trabalho E eu não dormia Esperando Preocupada com ele Trocar a fralda dele Glorifica a cidade mundial Em nome de Jesus Leva a bênção Total e completa